Determinemos todas as raízes sextuplas da unidade, ou seja, todos os valores de 1 elevado a 1 sexto. Para isso, nós vamos escrever o número 1 na forma polar mais geral possível, ou seja, o módulo do número, que é o próprio 1, vezes z elevado a i, vezes o argumento deste número que está aqui, que é o zero, que eu pôs em um número real, mais um múltiplo inteiro de 2π. Então, 2π vezes 1 inteiro k. Ou seja, simplesmente, e na i 2πk. Portanto, 1 elevado a 1 sexto é igual a... e na i 2πk dividido por 6, que é igual a... e na i πk dividido por 3, sendo que k toma os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não importa exatamente quais são esses inteiros, eles simplesmente devem seguir esta ordem, mas eu poderia começar, por exemplo, de menos 1, 0, até 4. Eu vou escrever isso aqui de uma maneira um pouco mais formal. Ou seja, isso aqui é o conjunto... e na i πk sobre 3, para k tomando valores de 0 até 5. e de uma forma mais explícita, nós temos... quando k é igual a 0, isso aqui fica e na 0, que dá 1. Quando k é igual a 1, nós temos e na i π sobre 3. Quando k é igual a 2, e na i 2π sobre 3. O próximo termo é, simplesmente, e na i π. Depois, e na i vezes 4π dividido por 3. e, finalmente, e na i, 5π sobre 3. Se nós quisermos usar uma representação cartesiana, nós devemos usar aqui a fórmula de Euler, que nos diz que e na iθ é cosθ, mais i senθ. Então, 1 elevado a 1 sexto é igual a 1. Agora, eu tenho aqui cosπ sobre 3, que é o mesmo que cos 60, que é 1 meio, mais i seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Nós vemos que todos os argumentos destes números estão separados por π sobre 3, ou seja, 60 graus. Então, o próximo número aqui é cos 2π sobre 3, que é menos 1 meio. E, novamente, i raiz de 3 sobre 2 por seno de 2π sobre 3. Cosseno de π é menos 1. Agora, nós temos que somar π sobre 3 a π. e, então, nós temos menos 1 meio, mais i, ou menos i, raiz de 3 sobre 2. E, agora, isso aqui é simplesmente 2π menos π sobre 3. Então, nós temos aqui mais 1 meio, menos i, raiz de 3 sobre 2. façamos uma representação destes números complexos no plano complexo. Todas essas raízes têm em comum o módulo. A única diferença entre elas é o argumento. Então, eu posso representá-las sobre um círculo cujo raio é igual ao módulo das raízes, ou seja, 1. Então, o primeiro número aqui é 1. O segundo número tem argumento... eu não preciso nem olhar para esse, eu poderia pensar em termos de ângulo somente, eu sei que o argumento dele é π sobre 3, que corresponde a 60 graus, então, ele deve estar aproximadamente aqui. Certo? Vamos chamar esta raiz aqui de z1, esta aqui, z2. O próximo ângulo está separado deste, novamente, novamente por 60 graus. Então, tem que estar localizado aqui, o outro é menos 1, o outro tem que estar... o complexo conjugado deste tem que estar aqui abaixo, ou seja, tem uma separação de 60 graus novamente, mais 30 graus, mais 30, 60 aqui. ou seja, todas as raízes estão representadas aqui. Todas elas estão separadas por 60 graus. Para resolver este problema, eu poderia, por exemplo, eu poderia começar escrevendo z1, e como eu sei que as seis raízes e estas seis raízes estão separadas por um ângulo de 60 graus, eu poderia simplesmente desenhá-las no círculo trigonométrico e depois determinar estes valores. isso porque o problema aqui é tem essa peculiaridade de que o seno e cosseno de π sobre 3 são facilmente determináveis.